Querer é poder sim, viu? E se você sempre sonhou com o seu Audi e ainda não tem, não conseguiu, deixou pra lá o sonho, não deixa de lado não. Faz o seguinte, o Ulisses está te fazendo um convite pra você vir aqui pra Germany e fazer, né, dar as suas propostas, ver como você poderia pagar o seu Audi, né Ulisses? Você tá aqui pra ouvir. Pra ouvir. Gente, pra ouvir, tá? Então se você tem um carro usado, traz, seja qual for o carro, no valor de 5 mil reais, de 40 mil... Qualquer valor, qualquer marca. Não importa o valor, tá? Então olha, você já tá namorando aí o A4, que aliás tá belíssimo e a promoção inclusive é pra ele, Ulisses. É pra esse carro, o A4, 20 válvulas. Agora, vem cá, você gosta desse carro por fora? Deixa eu te mostrar ele por dentro então. Olha o tamanho deste porta-malas. Esse é um belo porta-malas pra família, né? Belíssimo. E o carro também é completo, né Ulisses? É completo, completo. O carro vai vir com teto solar, airbag duplo, freios ABS, 5 rodas de liga leve, é um ar-condicionado digital, é um carro que... É completinho, não falta nada, gente. É um senhor carro e eu disse que ia te mostrar por dentro, olha, deixa eu mostrar aqui então o painel dele também que tá fantástico. Olha só, a única coisa que falta nesse carro aqui, é a única coisa que falta é o banco de couro. O banco de couro. E é, aliás, é a grande promoção dessa vez. Também. Que vocês vão, gente, é o seguinte, eles vão, o banco de couro, nesse valor que eu vou te passar agora, eles vão te dar de presente o banco de couro. Aliás, a gente chegou aqui, batalhou e conseguiu o banco de couro pra você. Então é o seguinte, você vai levar o A4, do jeitinho que tá aqui, com o banco de couro, né? Com o banco de couro. Por quanto? 48,219 dólares comerciais. Ok, bacana. Agora, eu não tenho esse dinheiro todo pra pagar na hora, como é que faz? Tem problema, pode dar 20%, pode dar o carro usado, pode dar 30%, quanto a pessoa precisar. Outra forma também que eu achei bem legal, isso dá 50%. 50% de entrada e 24 parcelas sem juros. Sem juros nenhum, isso é bacana também, porque você pode se programar aí, né? Com certeza. Agora, se não tem os 50%, vem aqui e dá uma conversada. É o que ele falou, ele quer te ouvir, entendeu? Olha aí, tá super bonita essa boutique também, hein? A boutique tem todos os itens da Grifia Audi. Olha só, com malas bonitas. Vem pra cá, deixa eu te mostrar ali, olha, a linha deles, completinha, gente, tudo tem aqui pra você. E é o que a gente já falou, se você tem um carro usado, não deixa de vir, porque o valor do seu carro é baixo. Ou é alto demais, não. Eles aceitam como parte de pagamento, eles têm muitos carros usados aí também. Todas as marcas, os valores. A gente vai te mostrar já já. Ah, esse A3 aqui, ô carro lindo, viu? Ele é mais esporte, né? Ele é nosso carro mais esportivinho, ainda nessa cor no vermelhinho fica muito mais esportivo. Deixa eu mostrar rapidinho por dentro, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu quero mostrar rápido. Vem cá, dá uma namorada, porque realmente vale a pena, viu? Ele é muito bonito mesmo. Agora, eu quero te falar o seguinte, você tem um usado, traz, eles vão super avaliar, isso é que é bacana também. É isso que é importante. Seja um Audi, Mercedes, BMW, inclusive eles têm todos esses carros aí, vai entrar pra você agora, olha. Tem Audi, Mercedes, BMW, tudo que você precisa. Aí você vem comprar um carro desse aqui usado. O que acontece? O seu usado também pode entrar como parte de pagamento pros usados, e eles vão super avaliar. Você vai comprar um carro com garantia e revisado, que é muito importante. Com certeza, isso é importante. Revisado aqui, hein, na oficina deles, isso é super importante. Faz o seguinte, não perde de jeito nenhum. De segunda a sexta, das 9h às 20h30, no sábado das 9h às 18h, no domingo das 9h às 16h. Rua Zevedo Soares, 1040 no Tatuapé e o telefone, Ulisses. É 61918000. Sonho, não deixa pra depois, vem agora.